No bairro Polícia Rodoviária, três pessoas foram presas. Em uma boate localizada nas margens da BR-101, a Polícia Civil, com apoio da Militar, desencadeou uma operação em que resultou na prisão de três pessoas e a apreensão de drogas, dinheiro e uma arma calibre .38. Um dos homens presos, Antônio Avelar Zéferino, vulgo Lala, natural de Meleiro, estava foragido desde outubro da penitenciária, envolvido no crime do latrocínio de um taxista no ano passado em Araranguá. Ele foi preso em laje, estava respondendo por latrocínio, e, infelizmente, o nosso sistema prisional caótico deixou que ele fugisse há um mês atrás. Então, eu acho que foi uma grande operação, porque tirou em exploração um indivíduo que, com certeza, além do tráfico de drogas, que ele estava fornecendo droga aqui para essa casa, o proprietário da casa vai ser preso também, já tem antecedentes por tráfico. A Fernanda, que é uma das prostitutas, também está sendo presa, que também já foi condenada, porque havia uma associação para o tráfico de drogas aqui nesse local. Na operação, o foragido chegou a se esconder no telhado da boate, próximo à caixa d'água. Já próximo à churrasqueira, foi onde os agentes encontraram a arma com três cartuchos e mais 92 gramas de cocaína. Já no interior, nos quartos da boate, mais drogas foram encontradas. No quarto de uma garota de programa e no do proprietário do estabelecimento. Não resta dúvida que há envolvimento dos três, e mesmo porque uma das prostitutas também está com uma pequena quantidade de maconha, para responder ao termo circunstanciado. Mas eu reputo uma grande apreensão, uma grande operação, porque o Lala, na rua, é um perigo. Em dinheiro, R$ 1.652 foram apreendidos, provenientes da venda de drogas. Uma moto que foi utilizada para a fuga também foi apreendida. Isso aqui sempre foi uma... depois que ele passou a administrar as informações, a maioria das prostitutas aqui também são usuárias de drogas. Então a gente estava investigando. E com a vinda do Lala, para esse local aqui, a gente intensificou as investigações. Sabíamos que ele chegou de motocicleta de manhã, inclusive estava com a motocicleta apreendida. E também vou enquadrar o dono dessa motocicleta, que emprestou a motocicleta para um foragido, por favorecimento pessoal. Porque ninguém pode estar favorecendo o foragido da justiça. Todos os presos na operação já tinham antecedentes criminais. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma. As demais garotas de programas encontradas no estabelecimento prestaram depoimento e foram liberadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto